Pri, percebi que dependendo de onde eu vou ou não, caso de algum parente, eu tenho ansiedade. Minhas pernas começam a ficar bamba, e principalmente quando eu vou tomar banho, é bem estranho. O que acontece é que muitas pessoas têm a fobia social, ansiedade, fobia, um tipo de ansiedade que se chama fobia social. Esse medo, esse pavor de estar em público. Então as pessoas têm aí um sintoma de ansiedade muito forte, e eles aparecem porque você tem uma expectativa muito grande e um medo de ser avaliado, uma série de conjunções, de complexos que fazem com que você tenha esses sintomas. Mas lembra, isso aí não é grave, e à medida que você trata com a psicoterapia, você volta normal, sem problema. Rubi, é normal dar ansiedade quando você está dormindo? Sim, é natural, acontece muito, porque quando você está dormindo, gente, o corpo está descansando, mas os hormônios de estresse estão na corrente sanguínea e circulando no corpo todo. Então você não está gastando essas energias durante o dia dos hormônios de estresse, uma das causas. Por isso que à noite os sintomas aparecem com muito mais intensidade, para algumas pessoas. Josué da Costa Almeida. Boa noite, eu sou do Akira Ceará. Abraço a todo Ceará e para todo Brasil, né, gente? Ansiedade é medo, se a pessoa tem coragem para enfrentar as crises, com o tempo as crises diminuem. Com o tempo ele é eliminado, entendeu? Porque a ansiedade vem do medo. Exatamente, medo e estar relacionado com a ansiedade, claro, e gradativamente você vai se fortalecendo para enfrentar os desafios da vida que alguém trabalha numa psicoterapia, né? Como você lidar com as intempéries, com os desafios da vida, com mais eixo, com mais equilíbrio, com mais coragem, com menos medo. Esse é o processo de uma psicoterapia. Do Eniel. O formigamento do lado direito do rosto pode ser ansiedade? Pode. O formigamento são sintomas comuns da ansiedade, porque o sangue sai das extremidades e sai da pele, e a pele fica muito sensível, e o formigamento acontece aí com muita frequência, né? Isso é comum. Lenny, estou tendo uma crise agora. Lenny, sinto muito aí. Tenta ficar calma, tranquila, praticar meditações, relaxamentos, exercícios aqui do canal. Se acompanha bastante, tem no canal. Tenta ir nos exercícios para você ir se libertando de pouco a pouco, né? Mas continua aqui na live com a gente, respirando, trabalhando as meditações, para você ir se libertando. Nicolas, fala aqui, bens do Topal, 100 mil inscritos? Eba, isso mesmo, gente. Estamos aí no canal com 100, passamos 100 mil inscritos. Muito obrigado pela participação, pelo apoio de vocês. Esse número é em homenagem a vocês, né? Passamos de 100 mil, estamos crescendo aí o canal, graças a Deus. Vocês estão aí reconhecendo que o trabalho é bacana, e que ele merece crescer, por isso a gente está crescendo, né? Muito obrigado, Nicolas, pela lembração. João Pires, boa noite. Estou vendo vários pontinhos pretos, porém tem dois que piscam bem fortes. Estou tomando remédio que o médico mandou. Tem dia que parece estar pior. O que isso gera? Esses problemas da visão são comuns na ansiedade. No meu canal do YouTube, Paulo Autonomeda, se você não me segue, você pode ir lá seguir, Paulo Autonomeda, tem vários vídeos sobre problemas da visão. Na verdade, o tratamento principal é a psicoterapia. O medicamento pode, talvez, piorar esse quadro. Então, tem que tomar cuidado com os medicamentos. Tem pessoas que têm aí os sintomas aumentados quando tomam medicamentos. Tem que fazer uma avaliação mais profunda do que está acontecendo com você. Mas à medida que você trata com a psicoterapia, isso desaparece, e tratando também com meditações e relaxamentos. Então, é importante entender o mecanismo da ansiedade e aplicar técnicas aqui, que eu sempre falo aqui no canal, e com a psicoterapia também, para você se libertando gradativamente dessas problemas da visão. Mas lembra, não é grave, fica tranquilo. Com o tratamento, sua visão volta ao normal. G.M. Wilson. Doutor, pontadas agulhadas pelo corpo todo, exames todos da cabeça, RM, tudo normal. Ansiedade causa, isso mesmo causa. Pontadas agulhadas pelo corpo, porque a musculatura, ela contrai e relaxa muito rápido. Por isso que acontecem as pontadas, essas agulhadas, esses passos musculares, que assustam tantas pessoas. Mas não é para assustar, é o próprio mecanismo da ansiedade, a musculatura está muito tensa, e ela relaxa muito rápido. Isso traz todos esses sintomas mesmo, que parecem que são graves, mas não são. À medida que você fica mais tranquilo, mais em paz, e praticando meditações e psicoterapia, você volta ao normal, esses sintomas aparecem. Rafaela Florentino. Oi, boa noite, doutor. Todos os dias eu fico as carnes tremendo, minha ansiedade está me pegando de novo. É, esses tremores são comuns mesmo, ansiedade, tremores internos, tremores externos. Porque é o que eu falei também, o mecanismo de ansiedade, ele é o mecanismo de luta e fuga. Então você tem aí essa, isso acontecendo, porque a musculatura relaxa e cumprima, e contrai muito rápido. Mas lembra, de novo, não é grave, não diria que se retrata com a psicoterapia, volta ao normal, sem problemas, tá? Marcos Antônio, vista desfocada, cansada, sem dormir, insônia e ansiedade, a luz me deixa, minha vista irritada. É, esses estilos de luz são muito intensos mesmo, trazendo mais sintomas de ansiedade. Então, isso é comum acontecer. É ruim, insônia também, claro, que é o sintoma de ansiedade, o corpo está muito sobrecarregado. É importante você, durante o dia, fazer meditações e relaxamentos para preparar o bom sono, né, gente? Eu sempre falo isso, as pessoas com ansiedade, às vezes, elas esperam chegar à noite, dormir, e com espaço de mágica, não conseguem dormir. Mas, na verdade, é preciso quem tem ansiedade tratar durante o dia o excesso de tensão para a sua noite ser mais tranquila. E, claro, em gênero do sono, tem vídeo aqui no canal sobre gênero do sono para você fazer e que vai ajudando cada vez mais você se libertar dessa insônia. Silvana Machado, doutora, ansiedade piora o refluxo, dando falta de ar, pode piorar, né? É como eu falei, você tendo um problema orgânico, a ansiedade pode piorar esse problema que você tem com orgânico mesmo, né? E aí, é importante tratar com a psicoterapia, porque, à medida que você trata as causas da ansiedade, você vem tratando essa mudança comportamental, essa mudança mental, você vai ficando mais desequilibrado e os sintomas vão desaparecer. Aqui no Instagram. Liliane Lobo, doutor Sábado, senti uma forte dor nas costas. Cheguei numa emergência e estava tudo normal. Batimento, pressão, soltura, tudo normal. Falaram que era só uma crise de ansiedade. Me deram clorazepam e uma injeção. Isso acontece muito, né, gente? Aqui no canal, pessoas vão ao hospital em emergência com muita frequência, achando que estão tendo infarto, achando que estão tendo AVC, e, na verdade, é uma crise de ansiedade mesmo. Agora, à medida que você descobre que é crise de ansiedade, você vai ficando mais tranquilo, mais seguro, praticamente, trações, relaxamentos. E, claro, tratando com a psicoterapia, você vai evitando essas idas ao hospital. e cada vez que você vai ao hospital, também que você recebe um diagnóstico médico, é muito bom você internalizar isso, fazer o papel e graça desde a sua ansiedade, que não é grave. Parece que é grave, mas não é. E aí você vai se sentir mais seguro, que é o nosso objetivo na psicoterapia. Você se sinta em paz, leve, tranquilo, seguro, apesar dos sintomas. E, pouco a pouco, você vai se livrando dos sintomas, né? Jéssica, doutor, sinto o coração acelerado, palpitação, medo de morte, doenças, cabeça formigando, medo de me gasgar, alça alimentar. Gente, esses todos os sintomas, sinto muito, Jéssica, isso é muito frequente aqui no canal, né? E as pessoas ficam muito desesperadas com esses sintomas. Realmente, eles são assustadores, mas, graças a Deus, não são graves. E isso a gente precisa trabalhar cada vez mais, porque, muitas vezes, isso assusta, as pessoas tomam a dimensão que acham que estão morrendo mesmo. Mas não é nada disso. À medida que você trata com a psicoterapia, você vai se equilibrando e volta ao normal. E aí, isso vai desaparecendo pouco a pouco. É claro que é muito ruim, claro que não é fácil, é claro que é gradativo, mas também não é grave a ponto de vista de ter um problema de morte. É só um sintoma de ansiedade que tratando com a psicoterapia volta ao normal. Silverlândia. Boa noite. Por que depois de uma crise, no dia seguinte, o corpo fica todo doído e mal-estar? É isso mesmo, né, gente? Porque numa crise de ansiedade, você tem sintomas muito intensos. Você tem uma pressão muscular, as dores musculares, você tem uma série de sintomas intensos e mais frequentes. Então, o corpo fica exausto. Aí, no dia seguinte, você fica todo doído, parece que passou um caminhão em cima de você. É isso mesmo. Faz parte do mecanismo da ansiedade. Agora, à medida que você entende esse mecanismo, você não se assusta, você não se desespera, você vai, pouco a pouco, eliminando e voltando ao normal. João Pires fala, te achei pesquisando sobre esses pontos da visão. Estou seguindo, obrigado. Que bom, João. Obrigado aí por seguir os vídeos do canal. Pratica as meditações do canal, os relaxamentos, e também, se puder fazer a psicoterapia, você vai se libertando desses problemas da visão cada vez mais, né? Queridos, nossa live está acabando, muito obrigado pela participação, pelos comentários aqui. São grandes, enormes a participação. Deus abençoe vocês. Vamos estar cada vez mais trabalhando, tendo noção do que é a ansiedade, para que você possa ir se libertando pouco a pouco. Lembra, você é livre de sintomas da ansiedade, com calma, com paciência, não é rápido, mas você fica livre, principalmente com a psicoterapia. Se você quiser agendar uma sessão online, entra em contato comigo aqui no Instagram, ou no e-mail que está passando aí na tela, para a gente agendar uma sessão online que tem uma ordem de duração através de chamadas de vídeos no WhatsApp. Conto com vocês aí. Boa semana, Deus abençoe, tamo junto, quarta-feira, próxima live, dezenove e trinta. Tchau, tchau. Obrigado, um grande abraço, bom descanso, pratica as meditações e agenda sua psicoterapia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.